Galera, nós já rodamos bastante a noite toda, agora são exatamente 7, 16, saímos 2 horas da manhã de Brasília, estamos passando aqui perto de Posse agora, perto de Posse, o próximo destino nosso e a nossa próxima parada vai ser no Poço Rosário, depois em Correntina, em Correntina nós vamos dar uma pausa, vamos conhecer um pouco lá da cidade e é isso aí. É pessoal, pegamos um engarrafamento aqui, depois do Poço Rosário, Poço Rosário aqui, o engarrafamento não, o pessoal está arrumando a pista aqui, a pista de lá para cá está boa, de Brasília até aqui em Poço Rosário está boa, muito boa mesmo, e aqui a gente deu uma parada aqui, porque eles estão arrumando aqui, nós estamos aqui no engarrafamento, a Elia está ali atrás, olhando para cá, não é Elia? Está cansado gente? É isso aí. É isso aí. É isso aí, contate-lo que ela tem um værindo, eu fico, né? Eu vou te dar uma olhada no meu março Eu vou te dar uma olhada no meu março Vamos lá. Vamos lá, Manu. Então, galera, estamos aqui em Correntina. Olha as águas correntes ali. Curtindo as férias com a Manu. É, Manu. Olha aí, Manu. Então, galera, nós estamos aqui em Correntina. Muito legal para curtir, pessoal. Eu entrei na água, mas a Manu... Não foi, Manu? Eu entrei mais a Manu e o Arthur, né? A minha esposa não entrou. Mas aqui é muito bom, pessoal. Olha a água correndo aí. Olha só que legal. Lugar top demais aqui para curtir aqui no finalzinho de semana. Muito bom, muito bacana, pessoal. Aqui é Correntina, cidade aqui da Bahia. Muito legal. Sol quente aqui. Pessoal, aqui é muito quente. Um calorzão danado. Mas, cidadezinha aqui muito top mesmo. Cidade de gente boa também. É aí. Se estiver passando por aqui, né? Que aqui é o caminho que vai para a Bom Jesus da Lapa, para Guanambi. Aqui vai para Brasília, para Goiânia. Tudo passa aqui dentro de Correntina. Tem a BR que passa aqui dentro. A pista que passa aqui. Muitos caminhões, muitas carretas, muitos ônibus de viagem passam por aqui. Às vezes você está fazendo uma viagem, passa por aqui também. Vem curtir aqui, porque é muito bom. Já é a segunda vez que nós estamos vindo aqui e é muito bom.